Deve se preocupar primeiramente com a questão territorial, pois para a sociedade não indígena, terra sempre foi sinônimo de produção e lucro. Para nós, terra representa muito mais do que isso. Representa o caminho por onde corre o rio, o caminho por onde corre o vento e o caminho por onde corre os animais. E a gente que faz parte de todo esse ecossistema. A gente acredita que o Ministério Público deve atuar, primeiramente no fortalecimento da busca pela autonomia indígena, criando modos tradicionais de resolução de conflitos e não se tornar uma instituição assistencialista e denunciativa.